Você sabe o que caracteriza a automutilação? Ou por que alguém se automutila? Essas e outras respostas estarão no vídeo de hoje. Eu sou a Juliana Pina e esse é mais um vídeo da série Descomplica Saúde do canal do Hospital Ciro-Libanês. Dr. Maurício, o que caracteriza a automutilação e quais são os tipos? Perfeito, Juliana. Olha, esse é um tema bem quente, digamos assim, de preocupação não só dos profissionais de saúde, mas da sociedade como um todo, porque a gente tem visto um aumento desse tipo de comportamento ultimamente. Então, quando a gente fala de automutilação, em geral a gente está falando do que a gente chama de automutilação sem intenção suicida. Tem vários comportamentos psiquiátricos na psiquiatria que levam a pessoa a se machucar, mas geralmente quando a gente fala de automutilação é isso. E o que caracteriza a automutilação sem intenção suicida? Então, primeiro, é algo que a pessoa se auto-infringe, ou não foi um terceiro, é intencional, visa e provoca uma lesão no tecido do corpo. E, por último, não visa. Como eu falei, está no nome, não visa se matar. É só um comportamento que tem outras funções. E, como eu disse, então isso tem chamado muita atenção da sociedade, dos profissionais de saúde. Então, nas últimas duas décadas, mais ou menos, houve um aumento muito grande. A gente tem visto aí que mais ou menos 16% dos adolescentes costumam praticar esse tipo de comportamento. E começa ali por volta dos 13 anos, pico aos 16, e a partir dos 18 parece começar a passar o risco da pessoa provocar auto-lesões. E, doutor Maurício, o que pode levar um paciente a se automutilar? Olha, Juliana, essa é uma pergunta bem interessante. Todo mundo fica intrigado. Por que alguém vai lá e se machuca? Por que alguém faz isso? A gente entende que é uma forma disfuncional de lidar com questões emocionais. Então, quando a gente pergunta para essas pessoas que estão em sofrimento e que praticam automutilação, elas vão dizer ali, mais ou menos, 60%, que é uma forma de lidar com a dor emocional. Então, ela se corta, por exemplo, ou dá um murro na parede para aliviar a dor emocional. Outras vão dizer que é uma forma de autopunição, uma forma de expressar raiva, ou lidar, ou controlar um pouco a situação. Mas é isso, é uma forma disfuncional de lidar com as emoções. E, doutor Pedro, como é feito o diagnóstico? Juliana, o diagnóstico é eminentemente clínico. Os diagnósticos, em geral, na área da psiquiatria, são clínicos. Nós não temos, assim, exames para corroborar o diagnóstico. No caso das lesões de automutilação, muitas vezes nós temos as lesões tecidoais. O exame físico também ajuda a corroborar o relato do paciente e dos familiares. E é muito comum que os pacientes, muitas vezes, tentem dissimular esses sintomas por vergonha, usando casacos, manga comprida. Então, é importante que nós, como o Maurício comentou no começo, tratemos esse tema com muito pouco moralismo e com muita empatia. Mas o diagnóstico nessa área é eminentemente clínico, através da conversa no consultório e observação das lesões, que na maior parte das vezes são nos braços. E, doutor Pedro, quais são as possibilidades de tratamento? Nós temos possibilidade de tratamento. Em psiquiatria, falamos de tratamento farmacológico e não farmacológico. Vou começar com o farmacológico, que é mais simples. Então, inibidores da recaptura de serotonina, que são agentes muito seguros e que podem reduzir esses comportamentos repetitivos disfuncionais. Do ponto de vista não farmacológico, as psicoterapias. Então, as que existem mais estudos são as psicoterapias cognitivo-comportamentais e as comportamentais dialéticas. São as que mostram mais evidência para esse tipo de disfunção. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Obrigada, doutor Maurício. É sempre muito bom a gente escutar respostas de especialistas. E o psiquiatra é o especialista que cuida da nossa saúde mental. Então, se você se identificou com alguma dessas situações ou conhece alguém que está passando por isso, procure um psiquiatra. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal do Hospital Ciro-Libanês e espalhe saúde por aí. Até já! Tchau! 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 Tchau!